dois temas muito importantes hoje na agenda eu vou falar sobre eles aqui emendado é porque é uma questão de tempo de produção e de conveniência um é a prisão de eduardo cunha o fato espetacular por si mesmo e a outra é a queda da taxa de juros vou começar falando de eduardo cunha e eu fico triste se fazer juízo de valor eu fico triste com a prisão dele porque não é o coroamento de uma vida política tão produtiva tão benéfica que teve o eduardo cunha é possível que tenha cometido muitos erros e a procuradoria esteja certa na sua denúncia tanto se me não injusto na conta corrente não depõe a favor do deputado mas esse é um lado da história o outro lado é que ele fez uma uma obra magnífica enquanto legislador enquanto deputado eleito enquanto presidente da câmara de deputados eu só tenho homenagens a sua passagem pelo legislativo agora um capítulo a parte dessa história sólida é a cobertura que a imprensa tem feito da prisão dele eu ouvi a Eliane Cantania de agora à noite falando lá na bancada da Globo News a mulher parecia em êxtase ela não faz análise ela torce ela se ela pudesse mandava esquartejar o o cunha como ela seus companheiros da de bancada lá também a coisa é figadal eu sei que essa esquerda simpática ao PT que que está enfiudada em todos os órgãos de imprensa não gosta do cunha mas por por profissionalismo por comedimento por sensatez a gente tem que fazer um uma reportagem consoante os fatos não fazer tossida não fazer sabe na verdade eles não fizeram foram até além já julgaram o deputado Eduardo Cunha até agora tem uma denúncia apresentada e está sendo investigado foi preso preventivamente para garantir a intenção do processo é tudo que se sabe e aí não foi nem julgado portanto podem dizer que tá que tem que ter um ladrão que risca aquilo que é uma pessoa que tem responsabilidade que aparece dentro do vídeo para milhões de pessoas ficar nessa bacharia dessa torcida essa coisa sabe o dedo apontado em riste não gostei mas não é a primeira vez que eu vejo a turma da da Globo News ou da Bobo News como às vezes escreveu nas redes sociais fazer isso é um serviço que mistura desinformação com falsas análises e propaganda política é lamentável e eu espero que o senhor Eduardo Cunha se acerta com a justiça e volta à vida pública um dia talvez vai demorar mas até o colo voltou porque ele não poderia fazer o colo fez tanto mal para o país e ele que fez o bem pode voltar também bom vamos falar agora de taxa de juros o que é escandaloso o que é escandaloso nesse processo é que é a situação do Brasil mudou tanto e as justificativas para manter os juros tão elevados desapareceram de uma velocidade tão rápida que eu esperava uma queda pelo menos de meio ponto talvez um ponto fosse o justo mas o que nós tivemos mais uma vez é a prova insofismável de que a política monetária do Brasil ela foi apropriada para efeitos particularistas dos senhores banqueiros e seus dentistas grahudos essa gente não tem compromisso com nada quer dizer quando a inflação sobe eles são muito rápidos no gatilho em subir taxa de juros ligando uma coisa com a outra quando a inflação tendo a estabilizar ou cair eles são lerdinhos fazer a bichinha cair também na verdade nós não podemos dizer que há uma neutralidade na administração da taxa de juros quando eu vou dizer vocês que toda a gente que passou pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda ou é banqueiro ou veio do sistema bancário ou foi para o sistema bancário onde está malão hoje? onde estão? um monte de gente aí que passou pelo Ministério tudo na conta dos bloqueiros e não me vem falar de competência porque essa eu não engulo então o que nós vemos no Brasil é uma infame apropriação privada por meia dúzia de maganos que estão há décadas atrofiando o processo de intervenção financeira no Brasil artificialmente as pessoas que têm empresas e que precisam de crédito sabem hoje, hoje, agora a dificuldade de conseguir crédito para qualquer coisa seja para investimentos em ativos seja para capital de giro seja para o que for porque os banqueiros não querem emprestar para ninguém não querem correr risco mais fácil comprar títulos do tesouro pagando juros absurdos maiores do mundo não é vergonha juros que não cabem na peça orçamentária mais nós precisamos abrir um debate nacional sobre essa questão da taxa de juros e desnudar os interesses que nós habitualmente não conseguimos ver nos órgãos de imprensa todo mundo fica cheio de dedos para falar dos bancos porque eles são grandes anunciantes porque são poderosos então eu digo para vocês, meus amigos que era para ter caído mais e esperaria que a velocidade de queda fosse se acentuar rapidamente para poder o gasto orçamentário do Estado com juros caia faz sentido o governo manter essa remuneração real abusivamente elevada e não venho falar de risco não venho falar isso é bobagem o que nós temos é que deveria ser o contrário o sistema financeiro botou o Estado brasileiro como refém da dívida deveria ser o contrário os que tem títulos da dívida é que deveriam ser refém deveria ser que nem no Japão na Alemanha nos Estados Unidos você quer criar com tesouros ele vai ganhar meio por cento ao ano um por cento dois tá bom tem inflação no Brasil o que seja inflação mais meio por cento ao ano era isso que devia ser a taxa básica ah, mas o que os estrangeiros tá bom é a variação cambial mais meio por cento mais um por cento eles não tem isso na terra deles lá nem nos Estados Unidos nem no Japão nem na Alemanha nem na Europa em geral então o desalinhamento pra falar o desalinhamento da taxa de juros brasileira em relação ao mercado internacional é uma coisa que vem de décadas por força dessa tomada dessa privatização literalmente privatizada a política monetária no Brasil em função de desdereços expúrios isso está impedindo o desenvolvimento do Brasil empresas que não tem crédito qualquer empresa de tamanho que for ela não consegue andar ela não consegue crescer na velocidade que poderia crescer o seu potencial poderia ter sido o empreendedorismo que todos nós aqui testemunhamos que é muito peculiar aos brasileiros de todos os gêneros desde o cara que vem do picolé na praia até o sujeito que monta uma marcenaria monta um mercado monta sei lá o que for é uma coisa que impressiona qualquer rua aqui em São Paulo você vê o nego faz bota uma porta lá de correr e pimba monta o seu negócio mas essa gente poderia prosperar muito mais poderia gerar emprego poderia gerar postos desenvolvimento sabe enriquecer como deve ser as pessoas que trabalham merecem ter os frutos do seu trabalho mas nosso país é insano de um lado você tem esse sistema tributário louco que toma tudo que a gente ganha a gente produz mas não leva pra casa o governo leva tudo e do outro a gente tem esse sistema financeiro que ao invés de alavancar de ajudar de apoiar de disponibilizar recursos não faz o contrário aí quando você precisa de crédito eles vão lá te cobra tenta fazer um capital de giro hoje é 4% ao mês 5% ao mês aí te enfia o seguro também junto quem é que tem empresa que sabe você tem que assinar o segurinho aqui pra poder levar o dinheiro sabe outro dia eu soube de um caso a Caixa Econômica Federal tava oferecendo ProGé pra financiamento de máquinas e veículos a 1% ao ano esse negócio a pessoa me falou é se você for fazer o projeto tem que comprar um seguro que equivale a 5% do valor de um veículo normal aí você não faz de conta que o juro é baixo porque não é porque os penduricários enfiados são enormes e inviabilizam a operação de crédito por isso meus amigos eu digo pra vocês precisamos haver um grande debate nacional de fato transformar a política monetária naquilo que é uma coisa de segurança nacional uma coisa que pode propiciar o desenvolvimento sadio da nação não pode ser apropriado por esses maganos que nomeiam seus criados pra ser ministro pra ser presidente do Banco Central pra ser diretor do Banco Central pra ser do cupom e aí você vê que todos os indicadores dizem que a equação caiu que as coisas estão bizarras o cara vem com uma reduçãozinha michuruca de 0,25 inaceitável meus amigos o Brasil tem conserto mas depende muito muito de nós mesmos nós precisamos fazer com que o Estado funcione pelo menos em algumas áreas está funcionando essa área penal em volta da Lava Jato a coisa está andando de vento em pompa todo dia acontece uma novidade ele viu o Cunha ele dançar a novidade do Cunha que o japonês da Federal chegava às seis da manhã e eles chegaram meio dia novidade aí depois eu vi que teve uma atrapalhada os policiais que foram buscá-la no Rio de Janeiro e estava em Brasília a inteligência da Polícia Federal já foi melhor meus amigos é isso era isso que eu tinha a dizer pra vocês porque o Brasil está precisando ser passada limpa o Brasil